Conexão Poder, oferecimento Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas e... Vamos lá, olha, estamos recebendo aqui o promotor Roberto Turim, que é o presidente da Associação Maduro Vicente do Ministério Público, a MMP. Estou sem enxergar aqui, tem que pôr o óculos aqui, a MMP está acendendo? Assume a velhice, né? Assume a velhice, né, JPM? Particou comigo dessa entrevista, meu amigo JPM João Pedro Marques, da revista RDM, que também é advogado bastante conceituado aqui em Piavai e Mato Grosso. Turim, obrigado pela sua presença aqui na Conexão Poder, mais uma vez. Assuntos polêmicos em bauta, para variar. Vamos começar falando da lei da mordaça? Vamos. Foi publicada, não, foi aprovada. A gente, é pelo fim, mas é o que está lá dentro desse momento. É, a lei do abuso de autoridade. E que é uma convergência, né, de você, de mim e dele, eu acho. É, a meu ver, a aprovação dessa lei já é um abuso, não é, Turim? Isso, obrigado por falar. Hashtag Veta Bolsonaro. Veta Bolsonaro. Nós estamos, sim, agradeço novamente para vocês a oportunidade. Nós estamos aproveitando toda a oportunidade de esclarecer para a sociedade, para todo mundo, a posição do Ministério Público com relação a essa lei de abuso de autoridade. Primeiro lugar, deixa bem claro, ninguém no Ministério Público e nenhum cidadão em sã consciência, num Estado democrático de direito, é contra punir abuso. Nós somos favoráveis. Se a autoridade comete abuso, ela tem que ser punida. Então, não é que você é contra a lei de abuso de autoridade, porque você é favorável ao abuso. Ao contrário, o abuso deve ser punido. O que nós estamos discutindo, e por isso essa campanha e pedindo o veto do presidente à lei, é que essa é uma lei que, a pretexto de punir o abuso, ela foi uma lei tão mal feita que ela pratica o maior abuso do mundo. Ela em si já é um abuso. Mas, independente disso, ela é uma lei tecnicamente muito mal feita, uma lei que não segue uma regra básica do direito penal. No direito penal, você diz o seguinte, você estuda lá no primeiro semestre de direito. Olha, a lei penal tem que ser objetiva, clara, trazer uma conduta totalmente definida, que é um direito do cidadão saber sobre o que ele vai ser processado. E é uma garantia do juiz que ele vai condenar alguém que praticou aquela conduta. Então, você diz, olha, no direito penal, os tipos têm que ser objetivos, clara, você não pode deixar uma amplitude muito grande de interpretação. Aí você vê uma lei a título de punir o abuso e diz assim, olha, o juiz que deixar de revogar a prisão manifestamente ilegal. Como é que você vê? A priori, olha o subjetivismo, e o que é manifestamente ilegal? Um juiz pode entender que o pedido de prisão é legal, o desembargador entende que é ilegal, o STJ entende que é legal, o STF entende que é ilegal, e aí? O juiz vai ficar amarrado, ele vai dizer, poxa, será que eu posso, será que eu não posso? Acaba dificultando a atuação do juiz. Isso não pode estar numa lei que vai punir abuso de autoridade. Então, a pretexto de punir abuso, você está se intimidando, coibindo, dificultando, fragilizando a atuação de juiz, de promotor, de delegado, do policial, de pessoas que já têm uma missão difícil, que nesse país é difícil você lutar contra a criminalidade, você lutar contra a corrupção, você enfrentar organizações criminosas, grupos de grande poder econômico, político, social, então já tem uma dificuldade natural, nós temos um código de processo penal que dá margem para recursos infindáveis, pessoas que já estão condenadas há décadas de cadeia e ficam 10, 12, 15, 20 anos esperando um trânsito julgado que não chega nunca. Não acontece nunca, o cara morre, não é julgado. Por isso que eu falo que trabalha para a impunidade, então você precisaria de um congresso que viesse trazer leis para facilitar esse trabalho e não para dificultar. Quer dizer, cria mais um... Cria um obstáculo muito maior. Então, eu falei essa história do juiz lá, né, prisão manifestamente incabível, mas tem coisas piores nessa lei, no sentido de dificultar. Então, diz, olha, por exemplo, está hoje em dia muito em voga isso. Vem e diz, olha, a autoridade policial que for fazer uma diligência de busca e apreensão, de prisão, ela pode responder por abuso se ela levar aparato, né, levar muitas viaturas, muitas armas acima do necessário. Ela vai responder por abuso. Como um policial, antes da operação, ele vai saber o que é que ela tem, sim, ou não. Já teve casos de policiais que foram entregar o mandado de intimação para um aposentado e foram recebendo os abalos. E aí? Ah, ele vai... Ah, não, mas isso foi colocado por quê? Esse é outro problema da lei. O legislador pensa assim, olha, o Michel Temer, por exemplo, foi preso no meio da avenida com um monte de viaturas, saiu na imprensa. Então, aquilo foi para humilhar ele. Não precisava daquilo. Vamos dizer. Então, eu coloco isso na lei proibindo. Só que eu esqueço que a lei vale para todos. Então, se eu não vou poder mais prender um político, uma autoridade, usando esse aparato, eu também não vou poder ir lá no bairro perigoso, lá à noite, no escuro, levando aparato. Eu vou ter que ir sozinho e dar bom tempo. Se a lei é igual para todo mundo. A lei é para todos. Então, você não pode esquecer do caráter genérico da lei. Isso vai dificultar a atuação da polícia. Só para completar a questão das algemas, que também foi colocada por isso. Que ridículo isso aí. Então, o policial não pode algemar se o conduzido, o preso, não demonstrar que ele quer fugir ou não demonstrar perigo. Eu não quero fugir. Eu não algemo ele, não. Tem situações... Não dá flores, né? Não, tem situações em que você vai... Eu já vi isso no meu trabalho de dia. A pessoa está ali calma, normal. O senhor fala, o senhor cometeu tal crime. A pessoa sai do sério. Ele começa a pular, empurra a mesa. Quer dizer, como é que o policial lá vai chegar no... O senhor está preso. Está preso. Ah, tudo bem. No meio do caminho, o cara resolve dar pinote. O policial vai ter que agir com mais força ainda. Ele vai poder ter que atirar, ferir alguém, que não aconteceria se a pessoa tivesse algemado. Aí a culpa é do Bolsonaro, porque ele fazia... Nem vai entrar nesse lado ainda. Mas vamos lá. Talvez se ele tivesse algemado, ele não falia. Vamos deixar. Vamos deixar. O homem é bom. O homem é como um bom... Tem os vagabundo que é só... O Bolsonaro. Então, assim, essas algemas também é um erro. Mas, para um pouquinho. Aí nós temos o seguinte. O que acontece? Nós estamos vendo um problema, assim, de reação das coisas que acontecem pontuais. E estamos generalizando com coisas que o Ministério Público todo é igual. O federal, o estadual, os estados todos. E todo mundo é japonês em termos negativos. O que é? Fizemos um absurdo. Não precisávamos pegar, botar, correntar o cara que trouxe aquela gaveta que desceu da... Sempre botar aquelas correntes. Mas é uma coisa pontual. Não é por causa daquilo que agora vamos cortar os remos, entendeu? Para entender? E é isso que está acontecendo. Entendeu? Agora, a mesma coisa aqui. Se o presidente Bolsonaro não vetar isso aqui, porque ele está com ontem, com raiva, do MP lá do Rio de Janeiro. Entendeu? O MP do Rio de Janeiro. Não, porque está perseguindo o Flávio, que já entraram duas ações contra mim, o MPF aqui, que eu não sei o quê. Mas, cara, se ele partir para ele a subjetividade, aí ele vai para menor ainda. Porque deve muito ser pequeno, um presidente da República, que vê o quintal da casa dele, que vê a varanda, vê a cozinha, vê a sala, vê a varanda. E do outro lado da cega não existe ninguém. Do outro lado do mundo não existe mais ninguém. E o país, o senhor me entende? Então, eu vejo por esse alívio. E o meu medo é isso. Isso que me preocupa. Isso que me preocupa. Porque eu estou vendo em Brasília, isso no dia a dia lá, mas não está fácil, não. Ele está muito passional. A gente fala que essa lei... Que o Congresso, sacana, não aprovaram até hoje a reforma. Agora, em dois, três dias, fizemos um negócio desse. Essa é outra questão. Por exemplo, nós temos projetos de lei que visa melhorar a execução penal, que no Brasil é uma tragédia. No Brasil, você, grande parte dos condenados, não cumprem pena nesse país. Ele é condenado em regime semiaberto. Onde que se cumpre pena em regime semiaberto aqui em Cuiabá? Nós temos exemplo de cara dos quatro anos aqui, na rede social... Temos ex-governador aí, cara. Que cadeia é essa? O cara é um bilhão. Então, você tem projetos... Aí que está badalando. Aí, a pessoa tem projetos para reformar a lei de execução penal... ...do semiaberto do Silvão, é igual o seu e o meu do JP. Sai para trabalhar e volta em casa para dormir. É igualzinho. Igual de todo homem casado. Só que é. Só que nós não temos um bilhão guardado, né? Mas pior que o Silvão tem um monte de coisa. Mas assim, estou dizendo o seguinte. O Congresso tem muitas leis lá, paradas, há décadas. E boas até, boas. Com intenção, por exemplo, de melhorar a lei de execução penal. Melhorar o Código de Processo Penal. O projeto do Moro... Anticrime. Anticrime. Está lá. Está lá. As dez também. E o Congresso diz, olha, não podemos votar essas dez medidas contra a corrupção. Não podemos votar o projeto do Moro. Não podemos votar a lei de reforma de execução penal. Por quê? Porque o Congresso está muito ocupado com as reformas da Previdência. Aí vota um projeto de mordaça. Ótimo. Não tenho nada contra o Congresso, está preocupado com esses temas nacionais. Só que... Só que aí, com o abuso de autoridade, ele aprova a urgência de manhã e vota o projeto. Não, ele votou a ordem. Aquela votação também foi furada, aquilo ali. Entendeu? Aquela votação foi furada. E é um projeto... É um projeto de lei, além dessas questões que nós falamos aqui já, da algema... É um Congresso revisando em causa própria, né? Por exemplo, você tem nessa lei aí, hoje, para nós, Ministério Público. Hoje você recebe, nós temos, diz que denúncia, 0800, como tem toda a delegacia. Vamos colocar o exemplo só, por exemplo, dos crimes contra as mulheres. Lei Maria da Penha, feminicídio, etc. Mas também o lado da corrupção. Você recebe muita denúncia via corrigedoria, via ouvidoria, via diz que denúncia. Com base nessa lei aí, se você instaura uma investigação sem justa causa, você pode ser processado por abuso. Agora eu pergunto, como é que eu, no momento que recebo uma denúncia dessa, já sei se tem ou não tem justa causa? Não vou mandar investigar. Não tem. Eu vou buscar justamente para saber se tem ou não. Tem que investigar, para ver se a coisa procede. Então, quer dizer, você acaba inibindo, amedrontando quem vai ter que enfrentar esse tipo de situação. E já tem profissionais como operador de lei, também serve por conta do judiciário, que são contidos, tem juízes contidos, que já não é muito jeito de enfrentamento. Aí ele acaba, 0, aí que não faz mais nada. Quer dizer, você vai ter que estar todo dia incentivando o cara. Não, não tenha medo, faça, tenha coragem, entendeu? E você, num ambiente que você corre sérios riscos. Hostil, né? Hostil, muitas vezes. Então, hoje, isso ficou uma porta aberta. Para quê? Ah, esses demais são os juízes e promotores mesmo que vão julgar. Do que eles têm medo? Não é isso. Você não tem medo de responder um processo. Mas, o problema é o seguinte, se a cada investigação que você abrir, tem 10 réus, os 10 entrarem com uma representação contra você, não é que não vai preso. Em um ano você não consegue trabalhar mais. Eu vou passar a minha vida inteira respondendo a questionamento todo santo dia. E questionamentos que não tem, que não vão dar em nada. Eu vou ficar preenchendo para baixo. Sou inocente, sou inocente. Sou um belo dia para baixar. É o poste mijando no cachorro. Eu vou reposentar agora, né? É o poste mijando no cachorro. Então, assim, está criando? É o poste também? Tá, acho. Coitado do cachorro. É o poste. É pior do que não. Agora, 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 agora eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo, tá? Não é que eu... Você só está querendo dizer que o Turinho é o diabo? Não. Às vezes, né? Não vai ser. Para mim, nunca foi. Negócio que é. Vamos falar agora aqui, seriamente, o seguinte, meu irmão. Tem também, como o senhor falou aqui, tá? Porque a sociedade muito reclama e muitas vezes não fala, não chega até o senhor, até por questão de... Ah, óbvio, o pessoal fica... Pô, vou chegar e falar com o... Não tem acesso, muitas vezes nem sabe o que é. Roberto, por mim, também não é todo mundo que sabe. Bom... Põe o telefone do Turinho na tela aí, para todo mundo ligar para ele. Deixa eu falar para você, esquece. Foi o 0800 do MP. É, aí o que acontece? Ou também, os senhores estão vendo aqui, é o pessoal, fala o seguinte, é a navalha na carne. O MP também está vendo como é ruim, porque tem de promotor, que olha para a tua cara atravessada, não gosta. Entra com a ação e deixa 10 anos. Eu fui vítima já, ficava 12, 13 anos, e o direito excelente, tranquilo, que o cara recosta só para torrar o saco. Só para mostrar. Então, o Ministério Público também, doutor, me perdoa, data vênia, a todas as vênia do senhor, o Ministério Público também tem uns caras que gostam de aparecer, ou tem uns caras que tem problema pessoal, ele pega a questão do pessoal, ele vai para cima e não larga mais. Então, tem que ver também, olha, não, o senhor falou até agora, tudo que o senhor quis sozinho, você tem que ouvir também. Os outros, é, ué, entendeu? Senão fica o seguinte, fica difícil. Mas é verdade o que ele está falando. Fica o discurso, fica o discurso. Tem alguém que explodiu o governador porque tinha raiva dele. É, a verdade dói, a verdade dói, e aí que eu digo que é difícil. Porque era pessoal. É, na pré-pauta, doutor, já falaram que nós começamos, é difícil fazer entrevista com ele. A gente está falando as coisas aqui, né? Olha uma hora. Me permita aí, me permita, eu conclui isso, eu não consigo. Conclui. Então, é o seguinte, a gente já começou lá que esse edifício, que ele representa a instituição. E ele é um cara, e não é que estou na frente aqui, porque se o senhor não fosse do bem, ele falava, o senhor falhou nisso, nisso e nisso. O senhor é um cara do bem, um cara correto. Totalmente do bem. E um cara operador muito correto do direito, muito correto. Muito bem, o senhor querendo aparecer, não sei o que. Mas quem correto do senhor que sai fora da casinha, que persegue as pessoas. O jornalista fazia uma matéria, 10, 15 anos atrás, lá, que tinha uma empresa, alguém fazendo treta, lá, e você denuncia, aí depois o cara, depois de 20 anos, de 30 anos, de aposentamento, com a ação, para funcionar com o cara, só para te vingar. Então, é o seguinte, tem disso, é do ser humano, não é só promotor, não. É delegado, é juiz, é todo mundo, é do ser humano. Mas os promotores gostam, ele perde a ação, o direito é excelente, não, ele tem que recorrer, porque tem que recorrer. Se for só contra o direito, o acordo do direito não é disponível, a gente sabe disso. Mas tem coisa que não tem porquê recorrer, uma miserável ganha mil reais de uma adenização, ele recorre, mas não para o pessoal correndo de forma ali. Antes do, eu acho que o operador, o promotor, o juízo, quem seja o próprio advogado, antes da lei, antes do direito, ele tem que lembrar que o ser humano, ele tem que distribuir justiça, fazer justiça, ele não querer aparecer em cima dos outros, ficar fazendo negocinho, e o pior, publicando. Percebe uma velha arada aí, promotor, colega do senhor, ele fica publicando, falando que fosse lucro ciclista, sabe, não tem o que fazer, quer aparecer, a gente vê que quer aparecer, então é bom também, não que aconteça o que está aqui, eu não concordo com esse troço louco que está aí, absurdo, acaba uma sociedade, eu prefiro o Ministério Público que excede, excede quando eu estou falando certas coisas aqui, do que se omisso, jamais que o Ministério Público não omisso, porque esse que excede é pontual, se conta no dedo, se conta no dedo, se não pode generalizar todo mundo, mas é bom que sofrem esse susto, é bom que o Ministério Público sofrem esse susto, para eles aprenderem também que não se deve fazer isso, deixar 10, 15 anos ficar no polo passivo lá, só para aparecer. Não se assusta fácil, já vamos deixar bem claro duas coisas aqui. E advogado também, né, jornalista também. O senhor também pode estar em campanha. Muito mesmo, então assim, eu falo para os colegas que para ser promotor de justiça hoje em dia, e sempre, mas nesse mundo que a gente vive atualmente, não basta só você ter bom conhecimento do direito, boa técnica de redação, bom preparo. Além do bom senso, você tem que ter, é couro grosso, você tem que aprender a apanhar, e a gente apanha muito. Mas o senhor sabe apanhar. Tem que saber. O senhor sabe apanhar. O senhor, por ser promotor de justiça, tem que saber apanhar, não é só bater. O que eu estou falando aqui, se você é outro cara aqui, não basta, não. Se é outro cara aqui, não basta, porque já ia levar com uma coisa pessoal, já ia brigar com o Milano. Agora, você tem que entender o seguinte, João, que nem sempre o que você pessoalmente sente, e aí é de cada um, de cada processo, representa o trabalho. Agora, excessos podem acontecer? E não, acontecem. Acontecem? Pode, acontece todo dia. O Ministério Público é feito de seres humanos, pessoas faríveis e limitadas quanto qualquer outro. Mas é difícil de reconhecer o erro, né? Agora, vamos lá, em muitas coisas que a gente vive no Ministério Público, esse dilema que você está colocando aí. De um lado, você tem a necessidade da publicidade dos atos, porque senão toda a sociedade cobra que o Ministério Público é uma caixa preta, que eles processam o que eles querem, o que eles não querem, ninguém fica sabendo. Se você do outro lado, a gente publica tudo, tudo. Qual a ação penal, qual a ação do Ministério Público que não é pública? Para qualquer um ver, publicar e comentar toda a ação. O próprio curador-geral dos senhores está promulgando uma ação, porque o Ministério não entrega, a EBA não entrega lá as placas, e o outro, então há um negócio. Isso não é ação, isso é investigação. Pois é, mas há, 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 não é tudo que é claro, não. Vamos separar, vamos separar o que é feijão do que é arroz. Eu pergunto o seguinte... Isso aqui está parecendo o programa do bem já, rapaz. Investigação não é ação. Para um pouquinho, isso eu sei claramente. Até sei por questão de... Investigação pode ser sigilosa, ação não. Pois é, mas só tem um detalhe aqui. Quando se falava, por exemplo, do auxílio moradia, o senhor estuda quietinho e ganhando. O judiciário apanhando mais do que... E eles quieto, e eles quieto. Para o meu aqui, eles quieto. Aí a hora que saiu a decisão, saiu a decisão, entendeu? Que beneficiou todo mundo lá, bateram palmas. A hora que o Fux, o ministro Fux, deu lá, que ele mandou tirar o auxílio moradia, o Ministério Público, através da PGR, da procuradora-geral, entrou com uma ação dizendo que não tinha nada a ver com o MP, era outra conversa, não queria que mexesse no auxílio moradia deles. Quer dizer, regular e otário, a ação. A gente sabe que entrou com uma ação. A ação do STF foi geral. Não, eu sei, mas depois, quando foi para tirar o auxílio dos senhores, não, o Fux podia fazer com o judiciário. Mas lá não, não era o CNJ, não tinha nada a ver com o CNMP, não sei o quê. Não podia. Quando foi para beneficiar, eles aceitaram. Quando foi para tirar, eles gritaram. Entendeu? Então, se você pegar hoje, penduricalho do judiciário do Ministério Público, o Ministério Público sempre teve, porque eles são dono da nação, cara. Eles investigaram, eles investigam eles. O judiciário não pode investigar se vê essa barbaridade com o STF fazendo. Aquela é a aberração que o STF está fazendo em Brasília, aquela ação lá que o Tófio mandou abrir, e que o Alexandre Morales está investigando eles mesmos. Como que alguém que julga vai investigar a si próprio, sendo que vai julgar a ação? Como que você vai produzir prova para você, e dizer que a prova é ruim, que você que vai julgar? Não existe isso. Quebra do princípio acusatório. Exatamente, que eu inimigo que pode isso. Mas você falou algumas coisas aí, vamos lá. O senhor está exaltado, o senhor. Posso responder agora as questões que o nosso amigo JPM colocou aí? Com todo respeito. Com respeito. Com todo respeito, não. Não, eu estou. Primeiro, questão do auxílio moradia. Nós já tínhamos lei estadual que concedia, à época, desde 2003, o auxílio moradia. Para todo mundo. Para todo mundo, não. Estou falando da lei do MP. Nós recitamos. Que o judiciário recebe ou deixa de receber. Se tiver a lei do judiciário, problema do judiciário. Dinheiro do judiciário. Isso. Nós tínhamos a nossa lei do MP3. Passou a receber depois. Não foi desde que da lei passou um tempo sem receber, depois que teve o orçamento, se implantou. Veio uma... Veio zonomia para o judiciário, né? Hoje, o CNMP e o STF cortaram, já tem mais de anos isso. Nós não recebemos auxílio moradia. Agora não. Eu falo lá de trás, para o que o senhor fala. O senhor falou penduricar. Então, vamos lá. Não recebemos mais. O CNMP cortou auxílio obras técnicas. Chamado auxílio livro. Livro. Nós não recebemos mais. 14 mil por ano. Não recebemos mais. Hoje, o que que resta? Nós recebemos salário, que é o subsídio. Auxílio alimentação, que é da mesma lei dos servidores. E recebe. Nós não temos motorista, nem carro oficial. Então, temos um auxílio de transporte. Que é o vale de transporte. Precisa pegar um ônibus aí. Precisa não pagar o ônibus. Precisa não gastar seu carro ou não ter um motorista para te levar. Por isso que teve que provocar. Olha aqui, olha a importância que que é. Você tem que fazer um galiteno? Tem que ser de onde? Me dá um minuto agora. Me dá um segundinho. Só não terminei aqui. Vamos terminar isso aqui. O senhor vai terminar. Olha aqui. Como é bom você pegar um entrevistador que lhe cutuca. Lhe faz o senhor botar para fora. Sabe por quê? Porque agora a sociedade vai ficar sabendo a realidade. O senhor não tem 14 dias de auxílio livro. O senhor está mostrando tudo aqui. O que a sociedade fala aí? Só para terminar, falam muito de penduricar. Então, nós não temos auxílio moradia mais. Não se recebe. Não tem auxílio livro. Já nos acusaram de receber auxílio creche. Nunca existiu. Palitó. Nunca existiu. Quer dizer, hoje se recebe subsídio. Nós não temos VI. Verba e nominada, igual tem tribunal de contas, igual tem vereadores. Vereador 19 mil reais de verba. Não existe. Está vendo a sociedade? Está aí. Nós temos então subsídio, auxílio alimentação e transporte. É isso que o Ministério Público recebe. É o mínimo, né? É o mínimo. Agora, outra coisa. Tem que ganhar bem mesmo. Essa hipocrisia achar que tem ganha bem. Eu acho que há muita... Juiz tem que ganhar bem, promotor tem que ganhar bem, policial tem que ganhar bem, professor tem que ganhar bem, jornalista tem que ganhar bem, entendeu? A sociedade exige do promotor de justiça um profissional sério, competente, tecnicamente preparado, que vai enfrentar o crime, que vai enfrentar a corrupção, que vai ter uma vida... E a gente tem problemas de segurança com família, com filho, de ameaças, de tudo mais. Nós não podemos ser sócios de empresa, não podemos ter outro emprego nenhum. Há nenhum servidor público. Sim. Mas, por exemplo, tem procuradores que podem advogar, se não for contra o Estado, a gente não pode. Tem procurador que recebe, no caso, honorários, a gente não pode. A sucumbência, né? Nós não podemos. A nossa limitação é muito grande. O juiz é a mesma coisa, né? O juiz e o judiciário é a mesma coisa. O juiz tem que ganhar bem. Então, aí você exige de um profissional com toda essa limitação, qualificação, capacidade, mas aí vai na mídia, não, eles ganham demais, ele tem que ganhar 4, 5 mil reais. Por isso, com esse valor que querem, que dizem que a gente devia receber, você não encontra profissional para fazer o trabalho que você quer que o profissional faça. Verdade. Então, se você quer um trabalho bem feito, um trabalho público forte, você tem que pagar bem. Ah, o professor recebe mal. Recebe. Eu já fui professor 20 anos, sou filho de professora, aposentada como professora. Ganha mal. Ah, mas por que ele ganha mal, o resto tem que ganhar mal também? Não dá. Então, assim, eu defendo, sim, as prerrogativas salariais do Ministério Público. Já foram melhores, poderiam voltar a ser. Ah, o senhor é o terceiro analista. Primeiro é o Legislativo, segundo é o Judiciário, terceiro é o Ministério Público. O quê? De salário? De salário no país. Não, você está enganado. Não, não, não. Hoje nós temos... Acabei, acabei. O senhor só te contar uma realidade aqui. Acabei o senador Marco Rogério, eu vim agora assistindo aqui nos smartphones. Marco Rogério. Só te contar uma realidade aqui. Nós temos hoje... Mérito do salário. Nós temos hoje... Mas isso não corresponde à realidade. Preste atenção a uma coisa. O voto no início é por 29 mil no salário. É mil reais por dia de salário. Preste atenção. O senhor nem publicou. O nosso salário está lá todo dia. Mas é mil reais por dia. Quem ganha mil reais por dia fácil assim? Rapaz, tinha presente... Eu vou... Não, 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 não. Eu te apresento uma lista imensa aí. Tem uns aí. É mais que isso. E não faz o trabalho que a gente faz. Agora, estou dizendo que hoje as carreiras jurídicas, tipo Ministério Público, Magistratura, estão se tornando as carreiras menos atrativas. Vocês têm que prestar atenção nisso. Está na Berlina o tempo todo. Além de estar na Berlina o tempo todo, nós temos profissionais nossos aqui que passou no concurso nosso, assumiu e está indo embora. Eu vou ser defensora pública lá na beira da praia. Eu vou ganhar o mesmo salário. E não vou ter as mesmas restrições nem enfrentar. Não vou ter que fazer júlio olhando o cara de bandido pedir a condenação dele. Não vou ter que enfrentar faccionado, organização criminosa em audiência de custódia. Não vou ter que enfrentar político. Não vou ter que enfrentar jornalista cutucando você o tempo todo. Então, eu tenho uma tranquilidade. Mas aí eu vou ser procurador no município qualquer lá de São Paulo. Eu ganho o mesmo salário e ainda tenho honorários de sucumbência a meu favor. Entendeu? Então, essas outras carreiras, hoje em dia um procurador... Não, estou falando mal. Cada um tem direito ao seu trabalho, tem seus méritos. Mas hoje um procurador legislativo de qualquer Câmara Municipal ou Assembleia ganha mais que a gente. Então, nós temos que olhar... Isso é uma situação psicológica. Não tem o enfrentamento que a gente é obrigado a ter pela profissão. Agora, é escolha. Eu escolhi essa profissão e tem... É igual a minha mulher fala com relação à associação. Quando eu reclamo, eu falo, ó, gente, não estou aguentando mais nada. Você quis, agora aguento. Então, mulher é campeão para falar... E falar a verdade, né, cara? Os assessores parlamentares que caíram hoje daí, né? Isso, para. Mas, assim, você escolhe ser promotor de justiça. Então, não pode reclamar. Escolheu a profissão. Só que temos que olhar esse outro aspecto. A maioria das pessoas, eu vejo muito na mídia isso, Ah, promotor é semideus. Ah, eles ganham bem demais. Ah, eles são não sei o quê. Ah, eles são marajás. Eles são... Vamos olhar. Vamos olhar. Outro dia, um promotor fez o seguinte levantamento. Falou, tudo bem, vocês acham que a gente ganha demais? Então, para de pagar salário e pega aquela tabela da UAB pelos atos, audiência, acompanhar preso, fazer júri, fazer petição inicial e me paga 30% da tabela por cada ação que eu, promotor, faço. Eu vou ganhar mais do que o meu salário por mês. Isso eu tenho absoluta certeza. E nem estou pedindo a tabela cheia, não. Falei 30% da tabela. Para cada... Ah, porque você tem um emprego garantido. Então, o advogado tem que ir atrás de cada causa. Você já tem a sua... Então, é assim, nós não vivemos num estado capitalista? Você não disse que você tem que valorizar o mérito, a meritocracia? Quem é promotor de justiça, ele não está ali por acaso. Ele não caiu de paraquedas, ele não ganhou cargos. Ele ralou e se preparou para chegar lá. E isso tem que ser reconhecido. Mas essa história do semideus é verdade. Tem uns que pensam que nem semideuses são. Tem uns que pensam que Deus é estagiário deles. Tem uns colegas do senhor. Não conheço nenhum. Tem uns colegas dele que acham que Deus é estagiário deles. Ele não vai conhecer. Aí fala, é o presidente da associação. São esses aí que o Jota Lima está falando. Ele falou, amigo. Eu não conheço nenhum. Eu conheço de viva no Olimpo. Pelo contrário. Os caras pensam que Deus é estagiário deles ali. É de medo. Esse é o lado político. É verdade, né? Quando você... Tem juiz também que acha que Deus é estagiário deles. Então, mas o seguinte. Me apresenta um aí porque eu não conheço. E você vai fora. Fora do olho, eu falo os donos. Fala assim, ó. Estou fora, mas vai ruim. Amanhã está caindo. Você arruma igreja, amanhã o cara entra. Está caindo. Seu cabelo não está muito legal. Está, vamos processar. Mas essa lei do abuso, eu sou a favor, no sentido assim. Dessas propostas de coisas sem pé e sem cabeça. Sabe? Você ganha esse cara. Mas você vê que os caras fizeram sacanagem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Configura a lei do abuso, olha só. Divulgar gravação sem relação com as provas de investigação que pretende produzir, expondo a intimidade dos investigados. Isso aqui é um recado claro para o Sérgio Moro, né? Que divulgou aquela história de uma colula. Olha, com esse artigo aí da lei do... Não, mas você também concorda. A gente não divulga. Mas é um recado para aquela história. É, então, as pessoas às vezes querem retaliar ou querem corrigir situações particulares. Esse é o problema. É isso que eu estou falando. Você quer corrigir situação particular em cima de uma lei que vai valer para todas as situações. Mas é que eu acho que o presidente tem que deixar passar isso. Porque ainda tem coisa do Renan Calheiros, tem coisa lá do Requião, não tem coisa... Os troços feitos para uns caras que... O Ricardo Barros, ação contra a mulher dele, que foi vice-presidente do Paraná, contra a fila, contra ele, todo mundo imprimido. Mas eu não sei o que os caras estão preocupados. E ele é o relator do abuso. Você sabe o que os caras estão preocupados disso aqui? Porque muitos vão sair algemados de mal. É. Você tem dúvida? O senhor tem dúvida? Mas eu... Eu tenho. Eu tenho, grande. Muitas dúvidas. Entendi. Eu tenho. Mas é isso. Os caras estão preocupados em sair algemados do Congresso. Qual que é a minha câmera aí, por exemplo? Olha aquela lá. As três. As três? Então é a minha. Guarda aí, vou levar para cá. Os caras estão preocupados com isso. De sair de lá, vão algemados. É. Eu só acho o seguinte. A gente não pode generalizar. Não. Eu falei alguns. Eu tenho. A gente vê no Congresso Nacional. Mas o senhor tem que admitir. Muita gente boa, trabalhando. E a gente vê também. O senhor tem que admitir também que nós temos, tanto no Ministério Público, no Judiciário, quanto no setor da vida, temos pessoas boas. Pessoas que também não são lá muito boas, né? Umas demais. Já disse isso. Então, erro existe. Não dá para dizer. O problema do senhor é o seguinte. O Ministério Público é composto de seres humanos. Pois é. Mas o senhor acabou de falar para mim. Me apresenta um que tem, porque eu não conheço nenhum. Então, eu só falo de medo. Todos os que eu conheço ali são seres humanos, falíveis e limitados. Sem medo não tem medo. Eu falei que tem uns que acham que Deus é estagiário deles. Mas olha aqui. Nós não tivemos problema. Não tivemos problema de um... Também não conheço. São os problemas que teve aqui no Judiciário, que o senhor e o Alimadé enfrentaram. Agora ficou o senhor sozinho enfrentando. Mas de um promotor que falou, eu não me aproximo de juiz, porque nós somos mais preparados que eles. Nós somos intelectuais. Aquilo ali é uma prepotência, uma arrogância boba. Entendeu? Dizendo que é melhor que o juiz, melhor que aqui. Então, vai ser juiz lá e pronto, acabou. Eu não quero amizade. Se ele acha melhor, vai ser. Então, o que ele vai ser? Não, vai com o quê? Aí chega o outro e faz um telefonema lá que os caras vão ser prepotentes. Pô, pelo amor de Deus. Pegando o gancho dele aqui. Você me entende? Eu estou mostrando os dois lados. Olha, aí eu tenho familiares, eu tenho MP. E eu tenho familiares no MP e tenho familiares no judiciário. Entendeu? Você também é de familiares. Não, mas o que eu falo, o senhor, o senhor, os erros da instituição, eles não podem cobertar. Tem coisa que é para ajudá-los até. O que eu falo sempre, João, é o seguinte, nós temos que saber separar... Eu não estou falando mal. Eu estou falando mal do meu filho aqui. Isso não é difícil para muita gente. Nós temos que separar a instituição das pessoas. E eu venho falando sempre o seguinte, a instituição Ministério Público é muito melhor e muito maior do que as pessoas que a compõem. O senhor passa, tudo passa, tudo passa. Exatamente. E o senhor briga muito pela indivídua. E eu defendo... Eu defendo... Os colegas, eu defendo, os colegas, acredito na boa-fé, acredito no trabalho deles. Se me provarem o contrário, eu vou ser o primeiro a chamar a xinxa. Agora, até provar o contrário, eu defendo a tua boa-fé. Eu quero pegar um... Eu acho... Eu vou pegar isso aqui. É louvável o que o senhor faz, sinceramente. Vou chamar o cartão gancho aqui. Eu quero pegar um gancho desse JP aqui, sobre a questão do Arima, até a ex-presidente da Amã. Para quem não sabe, o nome é João Pedro. João Pedro Marques. J-P-M. É, João Pedro Marques. João Pedro J-P-M. 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 Já está instituído J-P-M. J-P-M não, J-P-M que é a marca. J-P-M. 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 Depois eu explico o que significa J-P-M. Tem umas piadinhas aí com o seu nome que você sabe. Ah, não tem piada nenhuma, João. Deixa eu abdreir aqui, ó. Como tem que conhecer um monte aí que se eu falar, aí você diz um like. Mas vamos lá. Pegando o gancho do Arima Teia, tem o presidente do mundo da Amã, que é o Thiago Abreu. Eu não conheço. Que andou falando umas coisas aí. Dizendo que tem criminosos no Garreco. Que uma organização criminosa se instalou no Garreco. Mas ele falou isso, ele só falou. Tem que ter um áudio gravado. Acho que não. Ele admitiu que ele falou essas coisas. Não, mas ele não falou isso. Você também falou que estava a ser preso. Ele não falou. Ele falou que nós vamos ter uma prisão em massa de promotores e tal, 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 tal. Como é que o senhor avalia essas declarações do juiz? Acho que ele já deu nota. Eu já avaliei na época e reitero a avaliação. Veja bem. De início, o Dr. Thiago, presidente da Amã, meio que negou que tivesse falado isso. Então, as nossas declarações foram no seguinte sentido. Que ser verdadeiras essas afirmações... Ser verdadeiras... Eu não tenho saudade, não sei. Ser verdadeiras configuram, sim, um traje ao Ministério Público. Configuram, sim, uma ofensa. Claro. Eu, particularmente, e o Ministério Público não acreditamos que dentro do judiciário, e a gente sabe, eu acredito na juridicidade, na legalidade das ações do judiciário. Por isso, eu não acho que seja digno de crédito que o judiciário está ali a sorrelfa, escondidinho, armando uma prisão em massa de promotores e judiciários. Não existe isso. Mas por que ele diria isso? Não existe fundamento técnico. Não existe. Não tem mais ou menos em que ele... Por que ele diria isso, JP? Por que ele diria isso? Quem divulgou a história foi o Correio Brasileiro. Eu não sei. Só acertei essa gravação. Porque eu não posso acreditar. Quem divulgou foi o Correio Brasileiro. Pois é. Mas eu estou com o doutor ali até então. Eu não posso acreditar. Por isso que eu falo. Sem verdadeiras. É. Mas ele parece que admite esse óleo realmente aqui na nossa redação. Não, mas eu não mandei como colocado. Porque aí o jornalismo, os caras do Correio, dá uma versão. Eu acho que sim. E nós já fizemos na época uma nota, já fizemos inclusive também uma interpelação para o doutor Tiago, para ele esclarecer. É isso. Porque realmente houve uma ofensa ao Ministério Público. Dizer, por exemplo, Gaico. Às vezes eu gosto muito de ponderar isso. Na sociedade brasileira, falta muita solidariedade institucional. O que eu quero dizer com solidariedade institucional? Nós no Brasil temos uma cultura, a sociedade em geral, e às vezes a mídia colabora com isso, de não defender as instituições. Porque é um absurdo você, quem mora aqui em Mato Grosso, conhece a história do Ministério Público de Mato Grosso. Conhece a história do Gaico. De tudo que o Gaico, eu já fui integrante do Gaico, quando ele nasceu lá atrás. A imprensa foi quem mais defendeu o Gaico. Muito bem. Mas eu digo, conhecendo toda essa história do Gaico, você admitir que o Gaico integra a organização criminosa? Não, ele diz que há uma organização criminosa dentro do Gaico. Não, que há uma organização criminosa dentro do Gaico. Teria dito. Entendeu? Isso é um absurdo sem limites. Outra coisa é isso, separar, por exemplo, nessa história mesmo da Grã-Polândia. Então, ele disse isso por causa dos Grã-Pos. Isso. Vamos passar para os Grã-Pos. Vamos voltar lá a história dos Grã-Pos. Até o que não está explicado. A história dos Grã-Pos. Não, não está explicado. A história dos Grã-Pos. Vamos lá. Briga de delegado. Claramente. O que você acha que não está explicado na história dos Grã-Pos com relação ao Ministério Público? Ou com relação a Grã-Polândia propriamente de... Eu acho que... As placas que sumiram, por exemplo, que até agora o próprio governador-geral está propondo uma ação, diz que vai por uma ação, porque o Gaico não entrega as placas. Entendeu? E a Segreda de Segurança... Não, mas está aí de hoje. O Gaico não tem plaga para entregar. Está de hoje mesmo. O Gaico tinha que entregar as placas e a Segreda de Segurança Pública tinha que entregar as placas. Ninguém entrega. Vamos lá. Entendeu? Então, ele está propondo uma ação. Então, ele está propondo uma ação. Então, é lá dentro mesmo. Essa história. Ele não está propondo uma ação. Ele tem uma investigação aberta para apurar isso. É, mas ele falou que vai propor uma ação. Que, se for o caso, vai propor uma ação. Não, mas é isso, então... Mas ele vai propor uma ação. Ele está falando o que ele falou. Ele vai propor uma ação para quê? Aí... Qual que é o objetivo dessa ação? Então, vamos tentar esclarecer isso aí. O que tem com relação a essas placas? E o que são essas placas? O que muita gente, às vezes, fala também sem entender do que se está falando. Por que é que se fala que tudo o que fala tem que explicar? Quando tem que explicar o que fala... É porque está errado, né? É uma coisa errada. Ou porque... Não, não, não. Ou porque não se entendeu o que está falando. Isso o que está falando. O que você está dizendo é como um texto jornalístico, um texto publicitário. É. Você precisa explicar o... Se você leu três linhas e não entendeu, está tudo errado. Está tudo errado. Mas, assim... Volta a pergunta. Vocês entenderam tudo isso que se fala de placa? Não. Então, precisa explicar. Nós não somos deveres, né? A intenção é justamente explicar. Então, essa placa, o Aytron, que fala... O que que aconteceu? O Ministério Público, à época, lá, isso é de 2010. Como é que eu não usava a placa? O Aytron é a... O Aytron. Isso. Eu ia falar o Itron. Também está escrito o Itron aqui, né? Você... O que que essa placa faz? Antes do Guardião, antes do Sistema Sentinela, antes dos sistemas mais atualizados, que é o que é usado hoje, se usava essas placas. A placa nada mais é, é um negocinho assim, tipo um modem. É. Onde você colocava vários aparelhos de telefone, por exemplo, seu celular aqui, põe um cabinho, ligava na placa. Então, você tinha... Você tinha 16 canais, placas de 16 canais e placas de 32 canais. E 32 canais significa 32 telefonezinhos. 31, porque um é para grampear e para cedo, né? Por que isso? Porque você vai no judiciário, na época, pedir a ordem legal. E a ligação do meu telefone, então, seria desviada, né? A lei de eu estar falando aqui, ela também é desviada para gravar na placa. A placa era uma espécie de gravador. Posso falar uma coisa? Só para terminar. Não é nem simples para pegar a coisa, também é para proteção de vidro, porque às vezes você está recebendo ameaça e tem que me... Não, não. Eu estou falando de investigação. Interceptação de telefones. É. Parte de terra. Licitamente. Como é que funcionava? Bem entrou a barriga do aluguel. Bem entrou a barriga do aluguel. Isso. Como é que funcionava? Dessa forma. O crime está aí. O crime está aí. Mas aí, por exemplo, o Gaego tinha essa placa. De 16 lugares. Ele está explicando a placa. Chegou um determinado momento, o Gaego falou, essa placa está obsoleta. Eu quero uma mais moderna, que atenda melhor a minha demanda. Muito bem. O procurador-geral mandou comprar a placa nova. Mais moderna, mais atualizada. Aquelas duas... O Gaego não põe mais 16, você põe 300. Ficou... Isso. Ficou em desuso. Ficou lá, em cima do armário. Não tinha mais utilidade. E é um negocinho desse tamanhozinho, assim. Bom, estava lá. Veio a... Utilidade tinha, né? Só que... Não, não tinha mais utilidade para o Gaego. Para o Gaego. Porque eles estavam usando um equipamento mais sofisticado. Isso. Deu um tremendo upgrade lá. Não estava usando mais aquilo. Veio convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Estava assinado. Pelo Paulo Prado, que na época era procurador-geral. E pelo Bustamante, que era secretário de Segurança, secretário de Junto. Que votou o secretário. Ainda era. É. Mas era daquela época. Eu acho que o secretário... Ele substituiu... Ele substituiu o curado. O curado. Que saiu... Ele ficou titular. Isso. Ele ficou titular na saída do curado. Mas que era o secretário. Assina que o Gaego estaria então cedendo... O Ministério Público estaria cedendo para uso da Secretaria de Segurança Pública aquelas placas. É. Essa é a história que o Ministério Público tem até hoje. Aí vem agora a Secretaria de Segurança, anos depois, e diz... Olha, eu não localizo essas placas. Eu não sei se elas chegaram aqui, o que foi feito e o que não foi feito. E o Ministério Público dizendo, olha, então, tem o que achar. Nós temos um convênio dizendo que as placas foram cedidas para vocês. Tá bom? Agora tá dando para explicar. Entendeu? Essa é a explicação que eu precisava... O curado é o secretário que veio depois do Fábio Galindo, que substituiu o Mauro Zaki, que é o promotor que explodiu esse escândalo. É. No meio disso teve o Rogers ainda. Também teve o Rogers. Que foi... E acabou sendo preso. Entendeu? Então, é isso. Agora, voltando... Isso é o que precisava... Você começa a puxar, não viu? A primeira explicação que as sociedades estão tendo sangro... Vamos lá. O senhor da placa, o senhor está dando. Tá. Mas estou dando essa explicação. Não, ele não fala, fala. Aí vem o... Num interrogatório, uma das dezenas de vezes que esses militares foram interrogados. Vão embora. Vão, é. Pior do que... Nem vou falar o nome aqui. Coro de pica. Ele queria falar aqui. Vamos lá. A de sacana. Esse ainda tem... Preposto. Esse ainda tem uma função. Preposto. Preposto. Muito bem. Vai e vem e vai. Aqui pode falar. Pode falar. Mas eu ainda estou dentro do politicamente correto. Você não botou vodka na caneca dele? É. Então é o seguinte. Vem e diz. Olha. Se o doutor Paulo Prado não tivesse doado as placas, essa interceptação ilícita não teria acontecido. Veja bem. É a mesma história de dizer o seguinte. Se eu não tivesse comprado uma arma, o bandido tivesse pegado a minha arma e matado o fulano, a culpa é minha. Quer dizer, ele doou, ele cedeu as placas licitamente, fez um termo de convênio. Se não fosse ele que tivesse cedido... Ele cedeu para fins lícitos. Agora, se lá usaram, ou se alguém usou para fins ilícitos, a responsabilidade não é do Ministério Público. Não pode, não pode. É essa a história das placas até agora. Tá? Então, volto a perguntar. Que responsabilidade tem o Ministério Público nisso? A mesma que o sofá tenha. Porque o marido pegou a mulher transando. Ou você queima o sofá. Tem gente que prefere queimar o sofá. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. É verdade. Tem muitos ecentiários no sofá. É verdade. Tem muitos ecentiários no sofá. Tem muitos ecentiários no sofá. Para fins particulares. Então, a primeira coisa, gente, não existe verba secreta. Em lugar nenhum, muito menos no Ministério Público. Toda verba pública é pública, não é secreta. O que é essa verba que denominaram secreta? Não muito pública. E eu sei totalmente pública. O gabinete do presidente da República tem verba secreta. Não, mas aí é para fins inteligentes. A verba não é secreta. A aplicação da verba é secreta. É diferente. É para botão, avião e cerveja. E vai para o morso. Então, o Ministério Público tem no GAECO uma verba, que eles denominaram secreta, mas que não é, está lá no orçamento, ela está registrada, documentada, para fins de investigação. Então, você imagina. Eu estou lá. Ela tem objetivo. Objetivos sigilosos, não secretos. Então, eu estou lá no meio do GAECO e de repente você recebe uma denúncia. Olha, doutor, no bairro tal lá, aquele funcionário tem uma pessoa que guarda os bens dele, ou que é o testa de ferro, o laranja, não sei o quê. Olha, se eu for lá pedir para o juiz um mandado, eu não tenho ainda elementos. Eu vou mandar um policial lá rodar o bairro, sentar na vizinhança, tomar cafezinho no boteco, conversar com o senhor João, com o senhor Maneca, a dona Maria, até entender quem é aquela pessoa, que ligação que ele tem com o meu turno. Isso, às vezes, gasta semanas, dias, né? E eu tenho que sustentar esse policial, ele tem que comer lá, ele tem que rodar. Com o que? Eu vou pedir licitação para fazer esse tipo? Não dá, eu vou demorar um ano. Então, eu uso para isso a verba, que não é secreta, destinada para essa investigação sigilosa. Nós já usamos essa verba, minha época estava no gaeco, para buscar testemunha. A testemunha dizia, ô doutor, eu posso até depor, mas eu não tenho como ir, eu morro de medo, o senhor tem que me proteger. A gente catava ali um carrinho, tá, que você vai lá atrás, o filão traz aqui, hospeda ele em um hotelzinho lá, que ninguém sabe onde, e eu pago com esse dinheiro. Ah, tá certo. Estou fazendo investigação. Essa é a verba que existe no gaeco. Agora, foi lá o cabo e diz, olha, o promotor pegava essa verba para comprar cachorro. O dia que ele falou isso, me deu, fica parecendo que o promotor foi lá, comprou um pudo para levar para casa e levou para ele brincar lá, um cachorrinho para ele se divertir. O que é o promotor? No caso, eu estava falando do Regenoldi. Mas esse cara é limpo de tudo, esse cara põe mal no fogo. Não, mas aí, o que era a história? O Regenoldi é um cara sério. A história era que ele tinha pagado o treinamento de um cachorro farejador no BOP, para... Mas se ele tivesse pago, o que tem de errado isso? Mas não tem nada de errado. Mas ficou parecendo lá na audiência... Ele vai usar o trabalho, cara. Ficou parecendo na audiência que ele tinha comprado um cachorrinho para levar para casa. Não, 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 não. Eu quero até ver aqui esse cachorro. Por isso que a consola explicava. Aí vem o outro e diz, olha, o promotor do gaeco usava essa verba para consertar a moto dele. O promotor de quem ele falava isso... O cachorro do Regenoldi, é esse aqui, ó. É uma cachorra, chama Redding. É essa aqui, ó. E é farejadora do BOP. Ficava no canil do BOP. Então esse é o cachorro da história. Esse cachorro é o quê? Tá certo. Agora... Tem que investigar. Agora eu pergunto para vocês. A notícia sairia assim. Promotor compra cachorro para o BOP. O promotor paga treinamento de cachorro do BOP. Daria alguma coisa? Não. Agora o promotor usou a verba para comprar cachorro. Saiu em todo aquele lugar, dando a entender que o promotor comprou um cachorrinho para ele brincar em casa. Mas aí o lado ruim da mídia. Não foi a mídia. Foi o jeito que foi colocado na audiência. Aí o lado podre. Não, isso foi intencional. Não o da mídia. Foi intencional do cabo. Do cabo. Né? Porque até chegar essa foto... A mídia só retratou. Até chegar essa foto para a gente... O próprio Regenoldi que mandou essa foto aqui. A mídia só replicou o que o cara falou. A gente achava que é o Pudu mesmo. A história da moto, só para terminar aqui. Era o Célio Wilson, que é colega aposentado, que já foi, inclusive, secretário de Segurança Pública também. O dono da tal da moto. E um cara também... Saiu eu sem que sumiu, né, rapaz? Aposentou. Cuidando da vida dele. Graças a Deus, eu estou cuidando da vida dele lá no Paraná. Ele me ligou puto o dia... Ele mora em Curitiba hoje. Falou, Turim, essa moto é o seguinte, meu querido. Ligou puto. Você viu que ele já saiu do politicamente correto. Mas ligou puto mesmo. E eu, no lugar dele, ficaria puto também. Aqui é politicamente incorreto tudo, Turim. Ele vem e diz, olha, essa moto teve um acidente, eu estava de férias. E foi pago pelo seguro da moto. Ah, mas de onde que tirou essa... Olha, eu pedi ajuda para o PM levar a moto para a oficina. Ele pegou a moto do promotor que caiu na rua e levou para a oficina. Aí o promotor pagou através do seguro. Então ele usou dinheiro público para pagar conserto da moto? Não. Aí ficou parecendo isso, a mídia vendeu. Outra coisa que acusam, então, a história lá, aí entra a representação da OAB no Tribunal de Justiça e toda essa história. Dizem que o Ministério Público estava fazendo grampo ou barriga de aluguel nos processos da Ouro de Tolo, da Imperador, da Operação Arquírica, que são questões técnicas. O advogado com tese de defesa, e o cabo vai nesse sentido, olha, o promotor do Gaeko pegava os dados de outra investigação. O que que são dados? Endereço, número de telefone, nome, blá, blá, blá. E usava para fazer o pedido para interceptar isso aqui. Qual que é o erro aí? Nenhum. A gente está para lutar. Ele estava investigando a... Quando chegar lá. Chegaram para lutar. Ah, ele estava investigando a Roseli Barbosa, mas pediu a interceptação do telefone do Silval, dos filhos e da família toda. Pediu. Tem que pedir mesmo. Porque entendeu que fazia parte, que ela podia se comunicar entre eles, podia usar o telefone do outro. Tinha que interceptar a árvore genealógica inteira. Porque eles estão numa tese de que você só pode pedir a interceptação do alvo da investigação. Que se você pedir dos demais, é ilegal. Isso é tese de defesa. Ou a tese do Ministério Público é que eu posso pedir de todo mundo. E eu pedi judicialmente, um juiz deferiu, e eu fiz dentro da legalidade. Tem barriga de aluguel aí? Nenhuma. E é o que consta lá da OAB, daquela representação no TJ. Eles alegam também, ah, a doutora Ana Cristina Bardusco, que é, pra mim, um exemplo de promotora batalhadora, séria, digna, tá aí há 20 anos enfrentando a cara tapa. Acabou a saúde dela em cima disso, né? Dando a cara tapa. Ah, ela tinha uma senha lá na Cefaz e ela quebrava o sigilo bancário de todo mundo sem autorização. Isso nunca foi provado. Essa senha não existe. Tá? O que ela tinha. Mas quem fez isso foi o ex-secretário que foi lá de adorar ela? Investigado, por sinal. O ex-secretário que foi preso, saiu da... Isso. Como é, não deu? Estava querendo... É a mesma história. Tem tanta ex-secretário que foi preso. Marcel de Cursos. Estava querendo... O Marcel que falou que ela pegou a senha dele. Estava querendo uma... O Marcel depois foi colocado como sendo... Vai testemunhar. Ficou preso muito tempo. Ficou preso. Não, mas acabaram inocentando ele. Respondendo o processo. Não foi julgado ainda. Não tem isso. Qual que acabou você inocentado? Não vou citar não. É que tem um secretário preso, rapaz. Não posso falar. Não, mas só para terminar essa história. Quando um grupo de WhatsApp, que foi o secretário preso aí, que começou a meter e brigar com ele, sem perceber a bênção. Aí eu pensei, vamos ver se eu estou tudo mais pegar esse negócio, porque na verdade é que é alguma suspensão dele lá na frente, alguma coisa. Aí o Dúvio pegou... Brincou uma foda dele. Aí ele pegou no ar, falou, olha, eu já sei porquê. Você investigou o processo, tal, 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 e calou a boca. Eu sei o que você quer de mim. E não foi que não deu mais conversa para o cara, porque você não ia ver suspensão dele, dizendo, não sou obrigado. E ele baixa o WhatsApp, imprime tudo, mas nessa daí, não existia essa senha. O que você tem acesso? Eu também tive, meu nome está lá na relação dos que tiveram acesso. Você tem acesso a dados cadastrais. Endereço, telefone, aos dados societários, razão social da empresa, quem são sócios, quem não são, e dados da arrecadação. Quanto essa empresa pagou de tal imposto, e blá, 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 blá. Isso é natural. Barriga do Ministério Público não sabe de nada disso. Entendeu? O Ministério Público sabe de tudo de barriga de aluguel, mas nunca fez nenhuma. Esse é o problema. Não, mas você põe a mão no fumo pelos seus colegas. Põe, por essa questão da barriga de aluguel, põe. E pode acender o fumo. O senhor acha que... Dá o esquerdo aí. Tá. E pode acender o fumo. Está com a louca danada. Está com a louca danada. Entendeu? Nessa história, estou dizendo, nesse caso concreto, onde alega o barriga de aluguel, não existe barriga de aluguel. Eu sei porque eu acompanhei... Eu acompanhei essas investigações. Não, o senhor está falando com muita convicção. Só quero saber o seguinte. Eu acompanhei essas investigações. Eu sei que investiga essas investigações. Peraí, deixa, deixa, deixa. Calma aí, calma aí. Você não deixou falar. Então, aí não tem barriga de aluguel. feita pela MP. Estou dizendo, esses casos concreto não tem. Não é do meu conhecimento nenhuma barriga de aluguel feita por nenhum promotor de justiça. E se tiver, eu quero que ele seja punido, exemplarmente. Sim, mas... Porque teria cometido um crime. E o negócio da amante, que foi declarado... Mas aí não é promotor. O que o Ministério Público tem com isso? Nem a amante era nossa. Era de outra. Mas aí é a barriga de aluguel. Vamos alugar na Câmara. Quero desaproveitar os pedidos da MP encaixar com isso. Não, opa, vírgula aí. Não, agora tem que ter. Então, vamos explicar. Não, porque... Então, posso explicar isso que é muito importante. O que que aconteceu? Não é acusação, é esclarecimento. Isso, esclarecimento. O Zaqueu, Lesco e Gerson, que são os militares, operadores desse esquema. Eles faziam pedidos para o juiz lá em Cáceres. Direto. Não, direto. Por quê? Porque há pretexto de investigar policiais militares que atuam em Cáceres, que atuam na fronteira, que em tese estariam envolvidos com o tráfico, com passagem de carro, com uma série de crimes. Há pretexto de investigar esses crimes, que a investigação era justa, normal, necessária. Então, olha, eu estou investigando o PM, João, Pedro, Mané, José... João Pedro, o Mané, o Turinho, investigando esses pedidos. Muito bem. Para isso, eu quero interceptar os telefones com quem essas pessoas conversam, que em tese poderiam ter elementos para configurar esse crime. E faço uma petição para o juiz. Eles faziam o que a gente chama de relatório de inteligência. O que é esse relatório de inteligência? Vem um relatório de um policial, 19, doutor. Nesse caso, o investigado seu, João, ele fala com a Maria, com a Josefa, com o Mané, com o Belezinha, com o Pezão, com não sei quem. E essas pessoas podem sim ter elementos do crime, de tráfico, de qualquer coisa que ele está cometendo. O nome dos caras. Muito bem. Com base nesse relatório, se fazia um pedido para o juiz interceptar os telefones. Mas não falava de quem era. Do João falava. É o Belezinha. O telefone que ele coloca lá como do Belezinha, ou da Dama Loira, ou da Amiguinha, ou de não sei o que. Pode ser o meu. É, o da Janaína Rico, do Muvuca, do advogado. O juiz não sabia. O juiz está lá com o telefone do Manézinho. E que o Manézinho falava com o João que está sendo investigado. E foi ampliando. O juiz defere. O promotor também fala. Sou favorável. Defere. Isso se chama barriga de aluguel. Por que barriga de aluguel? Você pega uma operação legal, uma investigação legal e embute dentro dela pessoas que não são investigadas para conseguir ilegalmente interceptar o telefone dessas pessoas. Isso foi feito. Foi feito. Esse é o crime da Grã-Bulândia. Mas não é promotor, por exemplo, por nem nem juiz. então, no caso... Nesse caso, promotor e juiz foram induzidos ao erro. Eles foram enganados. O militar induziu o promotor ao erro, induziu o juiz ao erro. Então foi baseado nisso? A pedido de... Foi baseado nisso. Aí vem a outra história. Isso é importante. Segundo o cabo, segundo os... Agora estão falando que fizeram isso a pedido de Paulo Taques, a pedido de Pedro Taques, ou de quem quer que seja. O que a gente tinha de concreto lá no começo é que fizeram a barriga de aluguel. Quem que fez? Zaqueu, Lesco e Gerson. Mas então vocês foram vítimas da lei. Então os promotores e o juiz foram vítimas. Nesse caso de Cáceres, vítimas totais. O senhor acredita que... Eles foram enganados, induzidos a isso. Por isso que o senhor se o juiz chegasse lá. Escuta, eu estou querendo interceptar a deputada tal. Ele ia falar não. Agora, ele coloca lá. Doutor, eu estou investigando o João, que é PM, que pode estar envolvido em tráfico na fronteira e ele fala com o Manezinho. O telefone do Manezinho é 999 tal. Era da Janaína. Era. De quem o cara quisesse. O juiz não sabe. Ah, aí chegaram ao ponto e disseram, mas por que o juiz não pegou esse telefone e conferiu? Gente, não existe investigação. Então eu estou investigando o traficador. Confia não, desculpa, esse telefone é seu, acabou com a investigação. Eu estou te grampeando. E outra, o juiz acredita no relatório que ele recebeu. a autoridade policial no caso era assinada pelo Zaqueu, que era comandante da PM. Você não tinha motivo para desconfiar que aquilo não era legal. O senhor acredita que isso tudo foi a mando realmente do Pedro e do Paulo? Alguém deve ter. Táxi. Acreditar é uma coisa. Saber é outra coisa. Eu espero que essa... Eu se perguntei e o senhor acredite. Isso. Eu espero que essa investigação termine e que haja denúncia no processo legal e condenação. hoje, pelos elementos que se tem aí. Fica a pergunta, por que que o Zaqueu, o Lesco, o Gerson iriam querer grampear o telefone da pessoa, da mulher lá que é acusada de ser amante ou tem um relacionamento com o Paulo Taques? Olha, eles não têm interesse nenhum. Quem que teria interesse? O Paulo Taques. Então você pode acreditar que foi a pedido dele como o cabo está dizendo que foi? Que pegou o dinheiro, que comprou o equipamento. Mas isso são elementos até agora preliminares de investigação. Você vai longe. Isso. Só posso dizer que é culpado depois de julgado e condenado. É igual o VLT, né? Que ainda não foi. É o seguinte, é o seguinte... Se for igual o VLT, não vai levar. Vai levar tempo o VLT. O senhor me garanta que o promotor aqui dá para o VLT. Dá para o VLT. Seguinte, foi por isso, baseado em toda essa miscelânea toda que o senhor falou, essa geleia geral aí, que o senhor falou que esses policiais traíram o Ministério Público já porque eles trabalharam lá dentro. Eu não conheço o trabalho do Ministério Público, sabe da seriedade do Garreco que trabalha, não trabalha. Ou, por quê? O senhor falou, está escrito aqui. E fala de novo. O senhor vai então queimar o sofá da VLT? Não, não é esse. A traição aqui não é amorosa, nem romântica. É a pior, é uma traição... É o sentido figurado. É o doido e dói ter que falar isso. É uma traição pior, dói muito. Dói, não dói. Essas pessoas, o Cabo, o Zaqueu, o Alêsco, eles trabalharam lá dentro do MP. Trabalharam por décadas. Eram da confiança. Eram da confiança. Participaram de inúmeras operações muito bem feitas pelo Garreco. Tinha trabalho prestado lá dentro. O Zaqueu era comandante da PM, uma pessoa que gozava de seriedade e confiança, não só minha, mas da sociedade inteira. Aí, de repente, me aparece que estão fazendo interceptação ilegal lá em casas, incluindo telefone de jornalista, de deputado, de médico, de pessoas que não têm nada a ver. Isso foi um golpe para a gente? Foi. Foi. E eu considero isso uma traição. Porque o Ministério Público confiou nessas pessoas. Confiou ao ponto de colocá-los dentro do GAECO, que é, vamos dizer assim, o nosso coração. Que é um órgão de que a gente tem muito orgulho, muito respeito. e onde a gente confia muito. Entendeu? Então, isso é uma quebra de confiança. Inegavelmente, foi uma quebra de confiança. Como a Constituição prevê que quem preside o inquérito não é o Ministério Público, e sim a Polícia Judiciária, a Civil, eles têm dois delegados, acho que lá, à disposição também, para presidir esse inquérito. Não é por isso. É para trabalhar em conjunto. Sim, mas também é por isso. Porque o Constituição da Rádio precisa. Ô, Turin. Hoje em dia, a gente separou. Você tem o inquérito policial, que por ser o próprio nome já disse, policial é de atribuição da Polícia Judiciária, e você tem o PIC, que é o Procedimento de Investigação Criminal, que é do Ministério Público. O autor, já chegou a uma hora de entrevistas, e vai longe, né? Dá para fazer uns cinco programas aqui. Não, a gente cansa. tem um projeto tramitando no Senado, que aí eu penso que extrapola a competência do Ministério Público, que é autorizar as CPIs a promoverem delações premiadas. O senhor tem conhecimento desse projeto? O que é que o senhor pensa disso? O que é que o senhor pode falar a respeito desse projeto? Veja bem, isso é uma questão complicada aí. Mais uma complicada. uma complicada. Em primeiro lugar, nós temos que... Descomplica, não dá para descomplicar. Nós temos que respeitar o sistema constitucional. Nós temos que respeitar a hierarquia da lei, nós temos que respeitar o devido processo legal. Olha só, qual a finalidade de uma colaboração, de uma delação? Lembra que estão falando aí que os militares, por exemplo, querem fazer colaboração unilateral? Colaboração unilateral não existe, não. Isso é confissão espontânea, que seja, merece lá, se for a caso. O que é atenuação da pena? Mas não é colaboração. Colaboração pressupõe um acordo, e o acordo pressupõe duas partes que têm... É que esse é o começo daquilo que está falando. E o acordo pressupõe duas partes que têm o direito a transigir sobre ele. Sobre o que que versa o acordo? Sobre a persecução penal. Sobre você oferecer ou não denúncia contra alguém, e sobre você pedir ou não pedir a condenação de alguém. Quem que é o titular pela constituição da ação penal? É o Ministério Público. Pode haver, então, colaboração sem o Ministério Público? Não pode. Não tem como. Se a CPI quer fazer uma colaboração, então, o Ministério Público tem que estar presente nessa CPI. A lei tem que dizer, olha, a CPI vai fazer colaboração e vai estar junto o membro do Ministério Público responsável acompanhando todos os atos para dizer sim ou não. Isso aí é causa da petra da Constituição, não tem nem como. Senão não dá, senão vai ser ilegal. Só se convocar. Senão você vai ter que mudar a Constituição. Vai ter que convocar uma outra Constituição. Eu sou favorável que as CPIs tenham todos os instrumentos necessários para ela produzir um bom resultado. A colaboração pode ser um deles. Ela vai te dar o elemento para você. Vai te dar o elemento. Só que, então, o Ministério Público tem que participar dessa colaboração. Entendeu. A mesma história. A autoridade policial, o delegado, pode propor colaboração? Pode. Mas ela tem que vir para o Ministério Público dar o aval se ele concorda ou não concorda. Senão, como é que você vai fazer um acordo sobre um direito do qual você não tem titularidade? Vamos supor que o delegado de polícia faça um acordo no inquérito. Aí vem o inquérito para o MP. O MP fala, não, esse acordo não me atende e eu vou denunciar. Ele tem direito de denunciar. E o réu que fez aquele acordo, como é que fica? Por isso, ele tem que fazer um acordo com quem detém a titularidade do direito que pela Constituição é o MP. Mas porque os caras lá fazem lei, mas não tem... Às vezes falta isso. Merda mesmo. Falta você... E outro, um erro que acontece muito assim, você faz uma lei e você não avalia antes qual vai ser a repercussão dessa lei dentro do ordenamento jurídico. Então, às vezes, a lei isolada... Mas quando você coloca essa lei dentro do contexto, ou ela atrapalha ou ela perde o sentido. Ou ela contraria, ela se choca com outras leis dentro do ordenamento. Então, você tem que colocar uma lei sabendo qual a consequência dela. Ah, ela vai mexer com o processo penal. Mas o que o processo penal traz sobre esse fato? Ah, bom, então vou ter que ajustar. Ou ajustar o código do processo penal ou ajustar aquela lei. Senão, você vai ter duas coisas conflitantes dentro do sistema. falar em conflito, falar em lei, falar em direito, o MP já fez as pazes com o desembargador Orlando Ferreira? Ou ainda está em guerra? Nunca brigamos com o ordenador. Nós nunca brigamos com o ordenador. Estou dando uma trombada aí com o MP, com a B. Falou em Intentona. Intentona é um nome bom. Intentona, lembra da Intentona comunista? Veja bem, às vezes as pessoas, isso é muito interessante, muito bom você colocar. Intentona, para quem não sabe, é uma conspiração. De caráter político, de militar, enfim. Lê lá, Intentona comunista, 1935, acho que foi isso aí, não foi isso? Às vezes as pessoas confundem. Dá um Google aí. Está uma boa história. Às vezes as pessoas confundem a contrariedade a uma decisão, o que se escreveu, o que se decidiu, com a contrariedade a pessoa. Eu já contrariei e me dispus mesmo, veementemente, contra decisões do desembargador Lampieri. Contra o que ele escreveu na decisão dele. Mas nunca contra ele. Pessoalmente, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, é um juiz conhecido pela sua seriedade, pelo respeito, eu gosto de gente assim. Baixo na mesa. Não tenho absolutamente nada contra isso. Agora, algumas decisões dele, onde ele escreve coisas sobre o Ministério Público, com as quais eu não concordei e não concordo, é que a gente veementemente atacou. As decisões. E se houverem outras decisões desse mesmo gênero, a gente vai atacar de novo. Responde naquela época, sem promotor, não nasceu para ser vaquinha de presépio, para baixar a cabeça. Não concordou, você disse que não concordou e pronto. Até porque eu não sou obrigado a concordar. Mas isso não quer dizer que a decisão não vai ser respeitada enquanto estiver em vigor, porque é do regime. E não quer dizer que você tenha nada contra a pessoa que proferiu a decisão. Pelo contrário. Até volta a repetir. Tem... Também a questão institucional que você parou o respeito. A questão institucional. Então, teve decisões de dizer assim, não vou abrir vista do processo para o Ministério Público, porque tem acusações de que tem gente do Ministério Público envolvido, mas eu não posso aceitar esse tipo de decisão. Então, porque está imputando uma conduta A ou B, eu deixo de ouvir a instituição? Não dá. Então, esse tipo de coisa a gente questionou. Essas pazes sobre as decisões a gente não fez. Amanhã sai manchete assim, recado a perri. Promotor não é vaquinha de presépio. Sai manchete. É, é por aí. Olha, pega a caneca aí para o produtorinho que eu preciso despedir dele também. Entendeu? Então, não tem isso. É pessoal, não tem nada a ver. Essa manchete é boa. É boa. Agora, decisões... Decisões que não os que nos contrariam, a gente repudia. Eu estou repudiando a decisão, não a pessoa que proferiu a decisão. Essa, mesmo de inclusão da UAB como partícipe do inquérito, o MP concordou. não concordou. E não concorda até agora. Então, isso, né? Essa questão de não ter aberto vista no processo AOB, por conta daquilo, a gente retrucou na época. Essa última foi a questão do desmembramento. Eu concordo também que a UAB tem os seus interesses nesse processo. Eu falo sempre que eu vejo... Eu já declarei que eu vejo um conflito de interesse. Um conflito de interesse, exatamente isso. A UAB nunca vai concordar comigo, mas eu também nunca vou concordar com ela. É conflito legal. Está claro que não... Está claro. É interesse desse cara. Os caras são assim. E outra questão que nós não pontuamos, que é muito importante nessa lei de abuso de autoridade, que às vezes está passando sem ninguém questionar. Batido. Passando batido. O quê? A UAB, o lobby da UAB, colocou nessa lei aí a criminalização das prerrogativas de advogado. Advogado, pô. O que, para mim, é um grande absurdo e vai, contraria todo o que a UAB sempre pregou. A UAB sempre prega o seguinte, que direito penal, só pode ser aplicado como última rácio, quer dizer, direito penal só pode ser aplicado em último caso, que o direito penal é o maior poder do Estado, que não deve ser usado para coisas que você pode resolver de outra maneira. Ora, o juiz desrespeitar a prerrogativa de advogado sempre foi questão disciplinar ou administrativa. Você pune o juiz, então, disciplinarmente. Agora, estão transformando isso em crime. Você veja bem, num processo, o advogado pediu visto, o advogado pediu qualquer coisa. O juiz, não deu hoje, não deu amanhã, ou indefiniu, vai chover representações de advogado para processar o juiz criminalmente por não ter seguido, por ter desrespeitado as prerrogativas do advogado. Se alguém desrespeita a prerrogativa do promotor, é crime? Se alguém desrespeita a prerrogativa do juiz, eu falo prerrogativa, é de sentar desse lado, de sentar daquele lado, isso se resolve disciplinarmente, não se resolve pelo direito penal. E colocaram isso também nessa lei de abuso de autoridade. E eu vejo o ABD defendendo... Quem vai querer ser juiz assim? Quem vai querer ser promotor assim? Porque essa do juiz é que tem mesmo. É o ABD defende os interesses... Entendeu? Nada contra o ABD defender o interesse de advogado. Eu defendo o interesse de promotor, eles defendem o interesse de advogado. É lógico. Agora, é natural. Agora, isso numa lei criminalizar ofensas a prerrogativas, nenhuma outra função, nem médico, nem engenheiro, nem promotor, ninguém tem o desrespeito às suas prerrogativas criminalizado. Por que o ABD vai ter? Não tem que ter. Isso está nessa lei de abuso de autoridade também. Por isso... é um abuso, então. Veta Bolsonaro, pelo amor de Deus. É assim, é hashtag Veta Bolsonaro. É, é a Veta Bolsonaro. Tá bom, gente, olha com hashtag Veta Bolsonaro, eu vou dar um hashtag caneca pro Turim. Mais uma caneca do Conexão, está solto o adesivo aí, mas não tem problema. Corta ele emite. Isso aqui é importante. Eu tenho uma admiração a respeito do senhor aí, mesmo sabendo que isso é um pouquinho meio esquerdo, meio melancia. Como é que é melancia? É verde oliva por fora e é vermelho por dentro? é meio esquerdo, mas eu respeito, é o que tem isso. Professor do resíduo democrático e do canal do senhor. Hashtag, hashtag Veta Bolsonaro. Promotor, Veta Bolsonaro. Conexão Poder. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E... que as pessoas. ... ...